Eu sou a Cata do Vício de Menina e hoje eu quero mostrar pra vocês as novidades que a gente viu lá no showroom da Usaflex. Quando eu fui lá na Francal eu já vi muita coisa linda, só que no showroom tinha coisas diferentes também e aí mais tempo pra eu poder filmar, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Se vocês gostam assim de novidades e de moda, tudo que é tendência, tudo que vai lançar, já se inscreva aqui no canal, fica nessa família que é o Vício de Menina e deixa o seu curtir no vídeo também, porque daí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Como no outro vídeo quase não tinha bolsas, esse eu vou começar com as bolsas pra vocês batarem junto comigo. Pode apostar no branco, meninas, para acessórios e também sapatos. As bolsas da Usaflex são bem versáteis, né? Eu gosto desse detalhe que eles têm, que eles fazem umas costuras em alto relevo. Nossa, esse padrão assim de flor também fica muito lindo, um charme, né? Essa eu fiquei apaixonada, olha só que linda, esse coração, chave de coração. E a redondinha que é sucesso, assim, entre as fashionistas. A Usaflex trouxe esse verniz mais amassado em vários sapatos. A papete veio também porque nada mais confortável e tá super em alto a papete, hein, gente? E essa é a estampa floral, bem sutil, tem em vários sapatos e também na bolsa que eu já mostrei pra vocês. Muitas opções em branco, como eu disse, que tá bem alta. Alguns dourados também. E o verde militar, a Usaflex trouxe bastante opção. Eu gostei muito desse verde militar, eu acho que tem tudo a ver com uma nova cara, primavera, verão, assim, uma cor diferente. E tem diversas opções. Outro tom que eu já falei em todos os vídeos aqui pra vocês sobre os sapatos, é esse amarelo, meio mostarda, amarelo bem forte, assim, que é lindo e fica perfeito em qualquer look. O laranja também não pode faltar. É um laranja mais queimado que a Usaflex trouxe, super bonito também. Ó, esse vídeo vai continuar, deixa eu só dar um recadinho. Muita gente pergunta onde que compra esse sapato, me fala, me dá dica. Vou deixar dois links aqui de onde vocês podem encontrar online, que é da Fit e da Zatine. Nem todos que eu estou mostrando vão estar lá, né? Mas alguns sim, porque eu até dei uma olhadinha. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode clicar direto e comprar por esse link. E eu também quero que você comente qual foi o sapato que você mais amou, se é que você consegue escolher um, porque tem muitos lindos, né, gente? A Usaflex tá se superando. Esse rosé, meio blush, rosé também vocês vão ver bastante. Essa opção de sandália eu achei linda com esse nó, muito, muito linda. E tem outras opções também, tem saltos, sapatos mais baixos e sapatilhas também. Vermelho não pode faltar nunca, né? Em verniz, a Usaflex trouxe. Gostei das opções. Os azuis também estão lindos, vocês vão ver aquele mais escuro e o mais pastel. Olha as opções pra festa com conforto. Esse tênis só de vestir, detalhe pra sola, que é antiderrapante. Então é muito importante, gente, pra quem gosta, assim, de segurança no calçado. Então é estilo e segurança, além do conforto. Várias opções de tênis a Usaflex trouxe. Aquele slip-on, esse com cadarço. E esse detalhe em cortiça, assim, na sola vão ver bastante. Esse jogging é o meu preferido, assim, da Usaflex. Eu acho lindo esse estilo. Slip-on é muito confortável, né? Tem vários, assim, que é só de calçar, que é super prático. Olha que lindo esse, com vários tons, assim, mais naturais. Misturando o dourado também. Achei perfeito. Tem muitas opções, gente, na Usaflex. Dá pra se jogar mesmo. Quer continuar por dentro de tudo que vai ser tendência e ver mais sobre os sapatos e outras marcas também? Já lançamos vários vídeos aqui no canal. Vou deixar tudo aqui em cima, que você pode ir lá assistir agora. E também compartilhar esse vídeo com quem ama sapatos. Usa fleques, pisano, moleca e tantos outros. Que tem tudo aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.